mané pessoal seja bem-vindo a civil futebol caneta fala sobre o nosso futebol a minha norma é de vega hoje não se pode mais o fim da diferença mas antes deixa que é like se você não quer ser inscrito e inscreva-se e ajuda a fortalecer nosso canal e nosso melhor mundo de dieta é para entrar na sua cavaleza geninique a pouco tempo recebe de contato com ele ali para falta de pagamento de salário esse é vinculado no clube com o bife e flamengo mas possivelmente que ele é apenas um novo de mercado mas quem é que realmente se atrasa e sentiu um equilíbrio com o santo de laguna que quer lhe volta para voltar a abrir na campeonato mexicano mas exige a linha se aguentar para um grande clube europeu assim que o único que tem mais possibilidade de realizar seus sonhos de jogo em competição europeia tanto liga europa como o champion league quem é também que está sendo um clube é interação na cavaleza para ele que aporta termos de contrato e meia para o futuro com o porto termina e quer ser renovado mas só a vivenção da cavaleza ser seguido com o barco portugueses mas mais provável de simples a ser a francia onde que poderia aposentar o santo de tênis e equipa que também lhe tem 1ª divisão de liga francesa edson baessa de 30 anos mas conseguindo muito fortale para leleco de novo mais 1 época se contrata com o leninze como que esse até representa 3 épocas sendo capitão de clube leleco na última época e faz 23 jogos e chega de marca 4 gols com a aventuração na cavaleza de 21 anos que na última época se apresentava júnior jogou na torreira de fogo tira cosmo após uma boa época na universidade de vermont o único que marca 10 golos e faz 4 assistências internacional cavaleza no cucula é o maior novo jogador de barroé cucula se dando um contrato válido com a época com a equipa que também entra na 1ª divisão de bulgária na última época a população apresentava 4 milhão único que tira de marca 7 gols na 28 jogos na 2ª divisão de portugueses leal mendes muda de clube e maeta continua a tatuar na arábia após 2 épocas representa al-zarza o único que tira de marca 24 gols na 55 jogos e conquista 2 títulos então só cavaleza chega a acordo com al-zar e se não contato válido por 2 épocas antes de arrumar para a arábia leal mendes faz parte de equipas como leivre e lille de france norte foreste de inglaterra e caressor de turquia que lhe foi o vídeo de hoje aproveita e deixou pontapé na like e se inscreve para receber vídeo toda semana e vídeo da fala sobre nosso futebol